Horóscopo do dia, tudo bem com você? Tudo bem aí do outro lado? Eu sou o astrólogo Michael, vou falar para você agora tudo o que você precisa saber através do seu signo, meu ser de luz, queria mandar um abraço para o Pedro Sando da Rádio Meio Norte, programa pediu, tocou, ligue na descrição, mandar um abraço para os nossos fiéis clientes e compara o mapa astral com a gente. Roberta Alves Rocha, Thaís Caires, Jorlan Pessoa, Rosângela Santos, Paulo Ricardo, Inês Alves, Ivanir de Meirea, Alcione Barbosa, Iracema da Silva, Cláudia de Jesus, para você meu ser de luz iluminado, gratidão por ter comprado o mapa astral comigo, tá bom? Se você quiser fazer seu mapa astral, na descrição tem o meu WhatsApp, faz diretamente comigo, promoção até o final do mês, depois acabou e o preço vai voltar ao normal. Horóscopo do dia. Libra, horóscopo do dia para o signo de Libra. Vênus segue em armorinha com urano, favorecendo inovações, a vontade de fugir da rotina é muito grande, procure afastar de quem puxa você para baixo, procure cercar de coisas que elevam e te inspiram. Porém, cuidado com as decisões apressadas, movidas pela carência e pelo imediatismo. Já no período da noite, a lua ingressa em peixes, cresce a sensibilidade. Vale buscar estímulos nas artes e nas leituras edificantes. Na música e no cinema, beleza em todo sentido, vale amar-se muito também. Para você, meu ser de luz Libriano, atenção, energia positiva vai ser ditada no final de semana. A intensidade deve cobrar um peso na sua saúde se você se expor demais. No amor, descanse, converse bastante com a pessoa amada. Seu par merece a sua atenção, seu carinho, seu afeto. Palpite do dia 01, 17 e 19. Para você de Libra, a cor é creme. E para você de Libra, a compatibilidade amorosa é total com aquário, virgem, touro e gêmeos. Meu ser de luz, sua vida anda travada no amor? Quando você acha e encontrou a pessoa amada, ela some do nada? No trabalho, você tem dúvidas se vai conseguir uma promoção, um aumento? Ou se vai até mesmo manter o seu emprego? Seu chefe só briga com você? Na vida familiar, todo mundo é contra você em tudo que você fala. Você quer se conhecer melhor? Você quer destravar a sua vida? Vem falar comigo, mapa astral apenas R$ 29,90. Boleto, cartão ou transferência online por Pix. Meu ser de luz, comece 2021 da melhor maneira possível. Apenas esse mês, R$ 29,90. Mapa astral, vida amorosa, familiar e trabalho. Eu ajudo você a se conhecer melhor. O que inclui o mapa astral? Inclui a interpretação completa, mais ou menos 70 partes sobre a sua vida financeira, amorosa, sexo e família. O gráfico com a força de cada signo no seu mapa. Porque as vezes você fala que é uma coisa, mas na verdade é totalmente outra. Você é um ariano, mas é calmo. Evita brigas, evita confronto e apaciente. Você é um canceriano, mas você não quer nem saber de família. Você quer saber de amor próprio. Isso eu falo pra você no seu mapa. E também áudios com os principais pontos que você tem que melhorar. No amor, no trabalho, na vida amorosa. Tem algo te travando? Eu vou te falar no seu mapa, passo a passo. Apenas R$ 29,90 só até o final do mês. Essa promoção ninguém faz. Se descubra, se conheça melhor. Menos de R$ 1,00 por dia, você pode se conhecer melhor. Boleto, cartão ou transferência online por Pix. Meu ser de luz, vem comigo. Horóscopo do dia. Seu valor é definido por Deus, não por pessoas. Fale por você mesmo. Eu permito, eu aceito, eu recebo Deus na minha vida. Eu permito, eu aceito, eu recebo tudo que Deus pode me dar. Eu sou uma pessoa abençoada. Estou disposta a me libertar de tudo de ruim que a vida possa me proporcionar. Eu sou uma pessoa abençoada. Eu sou uma vencedora. Que quem você ama, te ama em dobro. Obrigado, meu ser de luz. Quer se conhecer melhor? Faça seu mapa astral. Promoção somente esse mês. Para, 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 para tudo. Você gostou, clica no sininho. Se inscreve no canal. Dá um curtir na gente aí. Por favor, se você gostou do conteúdo, siga o nome. Siga o nome no YouTube e também no Facebook. Eu sou o Maicon. Aquele beijo de abençoado. E eu fui! Aquele beijo de abençoado.